A gente resolveu fazer o desafio Ai, eu tô com medo Eu particularmente não acredito Eu também não, nem Isaac A gente tá falando aqui A gente tá falando, começando aqui Os lápis estão parados Então vamos ver, né? Vai, Isaac Charlie, Charlie, can you play? Charlie, Charlie Are you here? Charlie, Charlie Can you play? Tá vendo que isso não funciona, gente? Charlie, Charlie Charlie, Charlie Are you here? Meu inglês é peço, mas vamos lá, né? Que ele vai ter que entender Acho que ele não é brasileiro, né? Charlie, Charlie Are you here? Are you here? Charlie, Charlie Are you here? Charlie, Charlie Charlie, Charlie I'm not gonna... I'm not... I'm not... I'm not...